Os fortes não precisam se justificar! Hora de fazer uma entrada explosiva! Então vambora galera, jogar com... Vamos jogar uma partidinha aqui com o Huang Zong, que é o novo ADC que chegará em breve, dia 21, provavelmente na atualização do Honor of Kings. Ele é um atirador pra quem jogava ou joga. Uau, vê o Arena of Vaelor, ele é semelhante a Brum Hilda. Você acha que não troca o motivo não, doidão? Só porque tá com a skin do Messi? Cala a boca, moleque chata! Pensa numa moleque chata! Essa moleque que tá falando aqui... Lembrando que isso aqui é a partida modo treino, tá galera? Eu não jogo ranqueada no servidor chinês porque o ping é impossível. Então a primeira habilidade dele, ele ganha um plus. A segunda habilidade, ele bota essas wardzinhas aí, ó. Opa, Sanky! Cadê o Sanky, Romano of Kings? O povo tá... Tem criança chorando aqui! Tem criança chorando, doido! Tem criança chorando! E quando o inimigo pisa nessa armadilha dele, ele leva um stun, tá? Ele leva um stunzinho. Vai, ó. Erró! Ah, morreu, né? Caraca, o Sanky rouba muita kill, mané. Ele pode colocar só duas armadilhas no chão. Não pode colocar mais que isso. Ai, que dano é esse que eu tomei. Ai, não, mano. Coisa veio lutado em mim. Que moleque chata, galera. Se alguém souber como é que bota essa moleque no mundo, bota aí nos comentários, por favor. Porque essa moleque é chata. Vamos ver a ult dele. Não vem pra cima de mim, não, diabo. Ai, mano, que bicho chato é esse tal de Dong-Huan. O passe e a ranqueada tinham que acabar no mesmo dia? Não. O passe de batalha é uma coisa, ranqueada é outra. Ranqueada são quatro por ano, os passe são seis. Ah, o passe é onde eles podem vender passe, né? Ah, isso aqui tem muita vida, mano. Um inimigo tem sido slain. Um inimigo tem sido slain. Um inimigo tem sido slain. Boa! Um inimigo tem sido slain. Boa! O inimigo tem sido slain. Um inimigo rampage. Me solta, Thay, me mira, mas me erra, mano. Um inimigo tem sido slain. Vamos ver quando chegar no nosso servidor, aí a gente vai tirar essas conclusões, quem bate nele, quem não bate. Um parceiro foi escravo. Rampage! Double kill! Triple kill! Quadra kill! Cadê, Thaí? O Don Juan fugiu. Uhul! Penta kill! Consegui! Ela podia ter gritado, né? PENTA KILL! Sai! Ai, morri. Eu lutei dentro da range da torre, muito burro, muito burro. É difícil parar de bater no Thaí quando ele gruda em você, Celestial Lobo Alpha. É difícil parar de bater? Não, cara. É só você parar de bater. O bom dele também é sempre manter ele destacado, porque ele é tipo Rui, tá vendo? Ele tem as stackzinhas ali, ó. Não, cara. Ai! A Sasha é muito forte. Eu... 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 Tremュaste. I. I. Donimbais. I. 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 O que é isso? O que é isso, cara? Tem muito dano. Olha isso. O cara nem chega perto. Seu time tem destruído um turro. Quem vier agora vai morrer. Quem vier vai morrer. Quem vier vai morrer, filho. Vai ser pentakill atrás de pentakill. Seu time tem destruído um turro. Tão maluco. Seu time não morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Um inimigo foi derrubado. Ai, ai eu apanhei igual cachorro, velho, o coisa vai dar GG lá, ó Corre, tá ai, Don Juan, ó o crítico, o crítico dele é nojento, tá, acabou né, aqui é A ult dele é maneira né, muito crítico, é, bom demais ele, ó o dragão passou, sei o que vocês acharam dele não, mas eu achei ele muito bom, eu achei ele bom demais, é o novo ADC do Honor of Kings E aí 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 E aí